Segue mais um vídeo, abertura da Kite e do Tapu Air da semana 3 de 2019 do vitrininho. Meu ajudante tá aqui, ele está me ajudando a abrir as coisas. Né, Tur? Vai pegando pra mamãe, ó. Veio copo da Patrulha Canina, mais um copo da Patrulha Canina feminino. Olha, são dois conjuntos que eu pedi da Patrulha Canina. Tem redondinha também, que é do kit da Patrulha Canina rosa. Um tá disponível, um de cada tá disponível pra venda, tá, pessoal? Veio Eco Tuppers Turmalina. Tigela Design, né? Veio uma múltipla azul. Veio esses Refreeline de 110ml. Veio dois. Veio o Eco Tupper roxo, duas também. Disponível pra venda. Aqui as redondinhas masculinas da Patrulha Canina. Veio duas também. Tem uma disponível pra quem quiser. Veio a minha centrífuga, gente. Ai, não acredito que veio ela. Ai, que linda. Tô amando. Né, Arthur? A centrífuga da mamãe chegou. As coisas. Tem mais coisas ainda. Veio Tigela Lotus, mais concha. Essa aqui é de uma cliente que ela sentiu que tava na oferta da hora. Veio Copo Design também, de 475ml. Também já está vendido. Aqui, Arthur. Pega a Patrulha Canina pra você. Pega. Tem bar de batedeira disponível. Mais copa da Patrulha Canina. Também, né, esse superchefe mini. Uma cliente comprou. E mais par de batedeira de brindos de agradecimento. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cione, no canal Mãe Mulher Empreendedora. Como vocês já viram na entrada do vídeo, né? Abertura da caixa da semana 3, da vitrine 1 de 2019, da Tapoe. Agora eu vou mostrar item a item, tudo que vem na caixa, ao vivo e a cores pra vocês, tá bom? Começando pelas Eco. Essa Eco é roxa. Olha que cor linda. Tem disponível pra venda, tá, pessoal? Quem que se interessar, deixarei meus contatos nos comentários. Turmalina também. Esse azul tá incrível. As duas são translúcidas. Tenho quatro delas disponíveis, tá? Veio o kit da Patrulha Canina, né? Da Sky. Olha que linda, gente. Que vem a redondinha, mais o copo com o biquinho. Ó. Né? O biquinho flick top também. Você encaixa aqui. E abre. Ótimo pra carregar leite, suco. Menos bebidas gasificadas, tá, pessoal? Vou rodar pra vocês verem o desenho certinho. Olha que linda. Essa é pra menina. Aí vem com a redondinha. Por R$64,00. Também tenho um kit de cada disponível. Tanto do menino quanto da menina. Olha que lindo. Bailey Marshall. Olha que lindo. Vermelho. Vem também a redondinha. Redondinha. Patrulha Canina. Olha que gracinha, gente. Eu achei lindo esse kit. E eu achei super em conta. Então, tem mais uma semana pra você aproveitar. Se você ainda não comprou. Porque no vitrine que vem, não vai vir. No vitrine 2, não tem. Veio a múltipla, gente. Essa múltipla é na cor azul. Olha que linda. O sexto dela é a multipasserver pra fazer tudo que você imaginar no micro-ondas. Eu faço arroz, bolo, cozinho legumes, brotos no vapor. Dá pra fazer cuscuz também na múltipla. Olha que lindo. Incrível. Cor bonita, né, gente? Essa daqui não está pra venda, tá? Essa já está vendida. Veio. Também tá lá na oferta da hora, gente. Chigela Lotus Rosa, gente. Foi incrível. Aqui, gente, já pegou a dê. Tava por R$99. Eu sempre mando pros meus cunhos as ofertas da hora. Aí, quem quiser, né, pega as ofertas. Olha que linda. Embaixo aqui, nessa parte por dentro. Ela é áspera, né? Pra não ter risco de riscar. As laterais são lisas. Olha que linda, gente. E ela é pesada. Parece vidro mesmo. Então, você encaixa aqui. Todo cuidado é pouco. E vem com a concha. Uma coisa mais linda, gente. Só com ponche. Aquelas bebidas na gelatina. Com arroz também. Uma sopa. Que coisa mais linda. Essa linha aqui é de poliartabonato. A Lotus. É de 2.2 litros. Ela pode ir ao freezer. O freezer não, desculpa, gente. É, pode ir ao freezer até 9 graus. E ao micro-ondas também. E a própria pra servir. Linda, né? Você sempre repara que eu olho aqui embaixo. Porque aqui tem as instruções, né? Tem, tipo, os... Esqueci o nome disso. Não é enigmas que a gente fala. Tem um nomezinho. Aí tem do micro-ondas. Não dá pra vocês verem aqui, eu acho. Pra servir. Que é um produto de alimento. 9 graus. Que ela aguenta até 9 graus. Entendeu? Aí vocês olham assim. Então, você nunca vai danificar seu produto. Se você prestar atenção, né? Nos rótulos que vem atrás dela. Veio também... A par de batadeira. Como brinde de agradecimento. Veio os copos, gente. São quatro. Mas eu tirei só um. Porque já estão vendidos, tá? Olha que lindo, gente. Esse era o... Né? O brinde especial da semana. Esse é um copo de 475 ml de policarbonato. Copos design, gente. Olha que lindo. Por dentro. Tem aqueles pequenininhos que eu mostrei pra vocês. Os 295 ml também já foram vendidos. E esse também é pra mesma cliente. Ela vai fazer um jogo completo na casa dela. Vai ficar a coisa mais linda. Veio tigela também design. De 450 ml. Pode ir do freezer ao micro-ondas também. É linda. É maravilhosa. Tenho, acho que, duas delas disponíveis, tá, gente? Tá na promoção. De 42 por 32 cada. Quem se interessar, só entra em contato. Veio também... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Um... Super Chef Mini. Uma que a gente pediu. Ah, que gracinha, gente. Lindo. Ó. Uma gracinha. Ele vem travado. Vem com as laminazinhas. Ele... Ele... O bom dele, gente, é que você desencaixou. Você coloca o produto aqui. No caso, o couve. O que você quiser fatiar. E ele rala dos dois lados. Ó. Lindo, né, gente? E aí, você... Ou você trava ou você destrava. Então, eu travei ele. E pra utilizar, você desencaixa. Encaixa ao contrário. E utiliza. Veio. Esse aqui vendeu muito no vitrine passado, no vitrine 13. Porque ele tava na oferta por 99. Ele veio um pouquinho mais caro, essa vitrine. Por 125, mas eu vendi um desse. E no vitrine que vem, não vai vir. Então, você tem só mais uma semana que a gente vai adquirir esse produto. Pra estar adquirindo, né? Lindo. O que mais que veio? Veio um potinho de 110ml. Refri Line, gente. Olha que grossinha. Isso aqui uma amiga minha me pediu. Pra pôr papinha de bebê na geladeira, né? Porque o filho dela também vem só alimentar logo, logo. Então, é excelente. E finalmente, gente. Uma coisa que eu estava esperando muito. Eu deixei até aqui pra vocês verem. Linda, né? A centrifuga da Tapu Air, gente. Que coisa mais linda. Ó, já coloquei. A borracha aqui embaixo. Né? A antiaderente. Ela vem a tampa. Vem separadinha, né? Tudo fazendo corte. Vem a base, o cesto. E a tampa. Você encaixa. Lindo e maravilhoso. E você vai girar, ó. Cada giro que você dá, gira mais de quatro vezes o produto aqui dentro. Ó, que legal, gente. Lindo, né? Essa daqui, gente, eu não vendo. Porque era um sonho de consumo ter essa aqui. E essa veio gratuita pra mim. Pois, eu consegui bater a meta da semana um, dois e três. Tinha que atingir, então. Acho que era mil e duzentos de vendas. Quem atingir, atingir. Consegui ela comprar ela mais em conta. No meu caso, eu ganhei, porque eu falei pra vocês, né? Tinha cadastro do meu esposo, aí eu coloquei no meu cadastro agora. Pra fazer os pedidos via cartão de crédito. Que é muito mais, como fala, eficaz. No caso, pra mim, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, eu acabo dando prazo a algumas clientes, assim. É, o prazo de, tipo, tá pagando pagamento. Então, o cartão de crédito, pra mim, tem sido mais eficiente. Bom, porque seria que a Tapoer abrisse isso, essa ferramenta, pra todo mundo, né? Seria bem mais fácil, né? Pra fazer pedido semanal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se pudesse se cadastrar aqui com a gente. Assim que a gente atingir mil inscritos, estaria fazendo sorteios de algum produto de Tapoer. O sorteado só vai pagar o frete, dependendo da localização que ele for. E outra coisa também, se você ainda não é consultor Tapoer, quer se entrar nesse time, eu sou de Campinas, São Paulo. Então, entra aqui em contato comigo. Caso eu não possa te cadastrar, eu peço pra alguém, né? Alguma das minhas líderes, ou líderes de outras localidades, cadastrarem vocês, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Boas vendas pras consultoras que assistem o canal. E pras consumidoras, boas compras também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.